É importante a gente ter em mente que a pessoa sai do lugar Mas o seu lugar nunca sai da pessoa Eu sou João Amorim, professor de Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp E sou coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello Do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados na Unifesp Existe uma definição que diferencia espaço de lugar O espaço é qualquer área na superfície do planeta, qualquer porção de território Já o lugar é a construção feita pelos afetos do indivíduo sobre o espaço Então, o lugar de uma pessoa é aquele espaço em que ela teceu, construiu, agregou os seus afetos Daí a importância do lugar E isso pode ser feito e agregado a qualquer tipo de espaço Pode ser um canto na sua casa Pode ser a casa de um parente seu, de uma avó, por exemplo Pode ser um bairro, pode ser um país O importante é que naquele espaço Ou aquele espaço Ele se transforma em lugar À medida que o indivíduo desenvolve afetos com ele Mas justamente por ser constituído de afetos O lugar nunca deixa o indivíduo Se nós pegarmos os termos mais usados no contexto migratório Você tem a diáspora Que a diáspora é o movimento de pessoas De um grupo de pessoas Ou de uma pessoa Que abandona o seu país E aí, por qualquer razão E se espalha pelo mundo Não necessariamente fica concentrado num único local de destino Esse termo diáspora, ele é muito mais usado hoje em dia Para identificar grandes movimentos migratórios Que se espalharam pelo mundo O migrante é aquele que se desloca O migrante voluntário é aquele que se desloca por vontade própria E o migrante forçado Ou o migrante involuntário É aquele que é obrigado a se deslocar Visando a sua proteção, visando a sua sobrevivência Dentro do grupo dos migrantes forçados Nós temos os refugiados E os deslocados internos Refugiado é o migrante forçado Que se desloca para outro país Ou seja, cruza a fronteira do país em que se encontra Para chegar a um outro território de outro país E o deslocado interno é aquele que sai Forçadamente do lugar Do seu lugar E se desloca para outro lugar Dentro do mesmo país Já o refúgio É uma condição do indivíduo Essa condição do indivíduo Ela demanda dois elementos O elemento objetivo Que é a perseguição efetiva Por motivo de raça, etnia, nacionalidade Opinião política, origem social Ou no caso da lei brasileira Grave e generalizada Violação de direitos humanos E o segundo elemento É o elemento subjetivo Que é o fundado temor de perseguição É o medo Que a pessoa Que o indivíduo tem De ser alcançado Por essa perseguição Por pertencer Àquela nacionalidade Àquela etnia Àquela raça Ou está submetido A essa grave e generalizada Violação de direitos humanos Por exemplo Eu ouvi entre a primeira guerra E a segunda Uma Foi de caso pensado mesmo Uma indisposição provocada Em relação aos judeus E começou a crescer O número de refugiados Que é um problema Uma questão humanitária Seríssima Que só piorou Só aumentou E hoje é Um Enfim Um horror Milhões e milhões de pessoas Pessoas que não têm documentos Que não têm contato Perderam contato com a sua cultura Seu modo de cozinhar Os seus objetos Fotos de família Seu cotidiano Com as pessoas Da sua comunidade Tudo isso foi perdido Pessoas postas à margem E isso é um perigo Diz Arendt Também Tem um trecho De origem do autoritarismo Que ela fala Essas pessoas jogadas Na solidão Essa solidão Ela está tão Veja É esse Desenraizamento Colocado de uma maneira Ainda mais Se é possível Mais cruel Certo São pessoas que não têm Mais contato Nem com a sua cultura Mais expostas À violência Enfim Uma coisa Terrível E essas pessoas Elas se tornam solitárias O que é uma característica Semelhante Às pessoas solitárias Nos grandes centros As pessoas que estão Abandonadas Estão jogadas Nas grandes cidades E que não têm Identidade Não parece Que não têm identidade Ninguém olha para elas Elas não têm Então São pessoas que Estão jogadas Enfim Estão Fora De uma consideração Humanitária De uma consideração Que elas sejam tratadas Como seres humanos Efetivos Isso é cotidiano Para nós Infelizmente É cotidiano É todo dia É só sair de casa Então Refúgio É um estado Da pessoa É uma condição Individual Um país Quando reconhece Um refugiado Ele não está Criando O refugiado Ele está reconhecendo O estado Daquela pessoa E ao reconhecer O estado Daquela pessoa Ele reconhece Que aquela pessoa Precisa Do seu abrigo Precisa Precisa da sua proteção Precisa Do seu Asilo Segundo O Alto Comissariado Das Nações Unidas Para Refugiados Nós temos hoje 89.3 milhões De seres humanos Forçados A se deslocar Hoje A mídia Se foca muito E anuncia Quase que diariamente A guerra Da Ucrânia E a questão Dos refugiados Na Ucrânia Que é uma questão Muito séria Nós temos hoje Entre deslocados internos E refugiados Da Ucrânia Metade Da população Ucraniana Forçada A se deslocar Em função da guerra Mas não é a única Crise humanitária Na verdade As maiores crises Humanitárias Questões mais graves Que forçam O deslocamento Forçado Não são As questões Da Ucrânia Você tem A Síria A guerra na Síria Que continua Muito embora tenha saído Dos holofotes Recentemente Nós temos crises Humanitárias gravíssimas No Iêmen Na região do Sahel Sobretudo entre Mauritânia E Mali No norte da África Na região do Deserto do Saara Do norte da África Nós temos a crise Humanitária Dos Rohingya Em Bangladesh Que é uma etnia Que está sendo massacrada Você tem A guerra civil Na República Democrática Do Congo Você tem a crise Humanitária No Afeganistão Você tem A nossa vizinha Venezuela De grave e generalizada Violação de direitos humanos Você tem a crise Na América Central Em Honduras El Salvador E Nicarágua E essas crises Humanitárias Cada uma tem Uma Uma conotação Cada uma tem Um aspecto Uma característica Diferente O denominador comum De todas essas crises Humanitárias É a boa e velha Geopolítica E o bom e velho Pensamento colonial O colonialismo Ele lega Para o sul global Uma herança perversa Não só de um passivo Político Um passivo Econômico Um passivo cultural De exploração De segregação De exclusão Mas ele lega Também as consequências Da persistência Desse pensamento Colonial Ainda hoje Você tem aí Um percentual Enorme Da população Mundial Fadada A ter que escolher Entre Seguir vivo A qualquer custo Ou permanecer No seu local De vida E morrer Junto com O meio ambiente Seja por conta Da guerra Seja por conta Da fome Seja por conta Da peste Essa mentalidade De acumulação De riqueza A qualquer custo É o que está Na base Das crises Humanitárias Que produzem As diásporas Que produzem A migração forçada Que produzem Os refugiados Que produzem Os deslocados Internos E também Produzem Uma 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 leva Migratória Que não aparece Tanto nessas Estatísticas Porque não Se define Como Migrante Forçado Que é a questão Do migrante Econômico Aquela pessoa Que sai Do seu país E aceita Morar Em outro país Com as condições Que lhe forem Concedidas Mesmo que sejam Graves Ou sejam Desumanas Para conseguir Recursos Escassos Não para viver Mas para sobreviver O ser humano Que tem O direito Fundamental O direito Humano A migrar Está na declaração Universal dos direitos Humanos Todo ser humano Tem direito De deixar O seu país Ou o país Onde se encontra Todo ser humano Tem o direito A ser recebido De acordo Com as leis De um país Num país Estrangeiro Desde que essas leis Não violem Os seus direitos Fundamentais Daí Da junção Desses dois direitos É que vem O direito A migrar É que se constrói O direito A migrar O ser humano Não tem Livre circulação No planeta Cada vez mais Se constroem Muros Cercas Discursos Políticas Para afugentar Para barrar O ser humano Então esse legado Da globalização De que os produtos E as mercadorias Têm um direito A livre migração Muito maior E mais amplo Do que o direito Humano A migrar Junto com a questão Dos interesses Econômicos Fez surgir Uma nova dimensão De xenofobia Que a professora Adela Cortina Da Universidade De Valência Chama de Aporofobia Que não é mais A aversão Ao estrangeiro Mas sim A aversão Ao pobre A aversão Ao excluído A aversão Ao estranho Seja a razão Dessa estranheza A raça A etnia O idioma A nacionalidade Mas sobretudo Hoje em dia O excluído É o pobre O barrado É o pobre E os sujeitos Que têm acesso A direitos Como eles se relacionam Com esse outro sujeito É um desafio A produção De um tecido social Que una Que aproxime Pelo menos Essas duas dimensões Como cada um De nós Responde A emergência Do sofrimento Singular Concreto E insuportável Do outro Não de um outro Abstrato De um outro Concreto Diante de você Porque eu estou querendo Reivindicar Um processo De constituição Do sujeito político Que tem acesso A direitos Que passe Necessariamente Pelo sujeito político Que não tem acesso A direitos Na própria precarização De direitos Que a gente tem Socialmente Todos nós Somos corpos Que estamos envolvidos Com esse processo E inevitavelmente Inevitavelmente De uma forma Ou de outra A violência Produzida Por essa precariedade Vai respingar Em cada um de nós E a minha pergunta é Não tem nada Que me conecte Afetivamente Com esse outro A gente já sabe Que sofrimento Principalmente social Ele é irrepresentável Você não pode compartilhar A dor do outro No sentido Que eu não posso Vivê-la Não posso vivê-la Mas a Hannah Arendt Vai propor a ideia De cultivo De sentimentos públicos Vai dizer Que o próprio tecido social Do espaço público Ele pode ser Um espaço Treinado Já falei Que isso não é natural Isso não está pronto A gente produz Essa agregação Exercícios de agregação A gente pode Produzir um espaço Onde a gente Aprenda Literalmente A Cultivar sentimentos públicos O que seria isso? Algo que necessariamente Não vai me trazer Nenhum benefício Do ponto de vista privado Eu não vou me beneficiar Com esse direito Porque é muito fácil De dizer Se vincula A uma luta No qual você Vai se beneficiar Essa é Uma reivindicação Muito comum Outra reivindicação Que eu acho Incompleto É dizer Não Você não pode Se aproximar De uma causa Que você Não passa Por aquele sofrimento Porque ele é Irrepresentável Então o sujeito Que não tem a vida Precarizada Não pode ter Uma relação afetiva Com a vida Precarizada Com o sujeito Que tem Só quem pode Falar Dessa vida Precarizada É o próprio sujeito Eu não crio Nenhuma responsabilidade Com esse outro Sujeito Que está fora Eu acho Insatisfatório A Simone Vai Vai dizer Que a gente pode chorar Com a experiência Do outro Não porque a gente Viveu a experiência Mas que a empatia É uma segunda vida É como se É lógico Que eu não vivia Aquela dor Se eu tivesse Que fazer a pergunta Arendtiana Numa sociedade Muito desigual A pergunta Então teria que ser Como eu Me comprometo Com a dor do outro Um compromisso A princípio Individual Mas também Um compromisso Coletivo Como é que eu me Já que o sujeito Político Para Arendt Ele é performático A gente não pensa Que é alguma coisa A gente demonstra Que é alguma coisa Na questão Da recepção Do migrante Você tem Diversas Dimensões Você tem Uma dimensão Estatal Que é O Estado O detentor Do monopólio Do uso Da força Que controla As suas fronteiras Que estabelece Através de lei As suas políticas Migratórias As condições De ingresso De aceitação De permanência Desse migrante No território Nacional Sob quais condições Esse migrante Será aceito Ou não Mas mais importante Do que a dimensão Estatal A dimensão Jurídico Normativa Digamos assim Você tem Uma dimensão Social Que é Fundamental Para o acolhimento Desse migrante Seja ele Migrante Voluntário Seja ele Um refugiado Um migrante Forçado Porque essa pessoa Ao chegar no país E cumprir Os requisitos Legais Para a regularização De sua estada O papel do estado A rigor Está praticamente Cumprido Óbvio O estado vai ter Que garantir Segurança O estado vai ter Que garantir Os direitos Fundamentais Mas isso o estado Tem que garantir Para todos No caso Da constituição brasileira Está escrito lá Os direitos fundamentais São garantidos A todos os brasileiros E aos estrangeiros Residentes Ou que estejam No território nacional Mas esse migrante Ele vai precisar Morar Ele vai precisar Estudar Ele vai precisar Cuidar da saúde Ele vai precisar Sobretudo trabalhar Ele vai precisar Aprender o idioma Então a sociedade civil Ela tem um papel Fundamental Tanto na destruição De preconceitos Na mudança Cultural Na recepção Da diversidade No reconhecimento E na recepção Da diversidade Cultural Trazida Pelo migrante Mas sobretudo Por forçar Iniciativas Das próprias instituições Da sociedade civil E do próprio estado Para que políticas públicas Sejam melhoradas Ou implementadas De acolhimento Concreto Efetivo De construção De canais De oportunidade E aí entra O empresariado Entram as instituições De ensino Entram as instituições Socioculturais E entra O próprio indivíduo Você não pode ficar Você tem um refugiado Um migrante Morando no seu prédio Do lado da sua casa Você não precisa esperar Uma ordem do estado Você não precisa esperar Que seja socialmente Vantajoso Para você Para você ser simpático Para você ser solidário Para você ser Um ser humano Que seja E reconhecer Naquele imigrante Um ser humano Para que essa promessa Da tolerância E do pluralismo De valores Se realize É necessário Havê a retirada Das convicções Do bem De maneira robusta Da verdade Revelada pela religião Ou pelo partido político Ou pelas minhas crenças morais Não importa Este pressuposto O de que existe Um e um único bem Que é máximo Que é maior Do que todos os outros Que ordena os demais Que se estabelece Hierarquicamente Sobre os demais Seja ele De natureza Político-moral Seja ele De natureza Religiosa Espiritual Invariavelmente Nos leva E tem nos levado Pela experiência histórica Aos conflitos Mais violentos Mais truculentos E mais pesados Que a gente possa imaginar Não adianta a gente Pedir para uma pessoa Cujas convicções religiosas São verdadeiras E genuínas Não adianta a gente Pedir para ela Para ela se despir Das suas crenças As suas crenças Precisam ser incorporadas E respeitadas Assim como não adianta Para uma pessoa religiosa Chegar para uma pessoa Laica E de convicções pluralistas E dizer Mas você precisa Aceitar a verdade Revelada pela minha Religião pelo meu Deus E as práticas E os comportamentos Que esta verdade traz Isto jamais vai acontecer O que nós podemos buscar E devemos buscar fazer É viver juntos Apesar dessas dificuldades Num espaço Maximamente Regrado Com as regras Dessa civilidade Mas o conflito Não desaparecerá Precisamente porque Estes elementos Do nosso pertencimento De grupo Do nosso pertencimento Comunitário Sejam os nossos laços Não escolhidos Sejam os laços Que nós escolhemos Para pertencer A um grupo Ou outro A nossa comunidade Na nossa cidade Pequena ou grande Não importa O nosso grupo De pertencimento De natureza religiosa O nosso grupo De pertencimento De natureza Intelectual Partidário Todos eles pesam Nas nossas concepções De vida E eles geram Esses conflitos Eu acho que a gente Realmente tem Uma espécie De joia rara Que é A tradição Da tolerância Do pluralismo E das liberdades Que deve ser preservada A qualquer custo Em detrimento De quaisquer Outras coisas Que se apresentem Para nós Como valores Por quê? Por que esta Não é uma afirmação Por exemplo Paradoxal? Porque apenas este Tipo De valor Da tolerância O do pluralismo Do reconhecimento Do pluralismo Dos valores E o da garantia Das liberdades Plurais A todos Apenas este É um conjunto Suficientemente Neutro Quanto a Outras formas De concepções Ideológicas Religiosas Morais E políticas Para que nós Possamos viver Em civilidade Quem sabe Mais uma vez As dimensões Diaspóricas Nós Brasileiros Ou pessoas Estrangeiros Que aqui moram Que aqui convivem Todos somos Frutos de uma diáspora Quem não é Fruto de uma diáspora Na existência humana Diáspora Parece assim Uma coisa terrível Quem sabe Não é a condição humana Que está por trás Quem de nós Não perambula Vida fora Nós podemos estar Fisicamente parados Mas na verdade A nossa vida interna O nosso metabolismo É uma constante Contínua perambulação Isso do ponto de vista Cognitivo Emocional Em todos os sentidos Possíveis e imagináveis Quem sabe Em outras palavras Nós não estaríamos Aqui Abrindo algumas Possibilidades De Reconduzir As discussões Que nós estamos Tendo Sobre quem É quem Sobre a necessidade Obsessiva De procurar Bandeiras De procurar Sinais Marcas Distintivas Nessa Nessa situação Em que o ser humano Para não falar De uma forma Na frente do Derrida Eu não posso aqui Falar o homem Porque afinal de contas Ele dizia Bom Nós temos que Desconstruir A lógica Do falogocentrismo Do androcentrismo Então vamos falar Ser humano Porque aí Em princípio Estão incorporadas Todos os gêneros Todos os sexos Todas as possibilidades Humanas Quem sabe Isso não vai nos ajudar A encarar Os nossos medos Então a sociedade Ela tem um papel Crucial No acolhimento Humanitário No acolhimento De migrantes E mais ainda Não podemos esquecer Que o Estado Essa entidade Que nós muitas vezes Nos referimos a ele Como se fosse Uma entidade Dotada De vontade própria Um ser Dotado de vontade própria Nada mais é Do que o reflexo Da sociedade Que o Estado Legenda Adriana Zanotto